Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft, irmã Nade E hoje, na real, o dia que esse vídeo está saindo é o meu aniversário Então se todo mundo quiser comentar alguma coisa legal no vídeo, ia ser bem legal Ou se quiser me mandar alguma coisa no Instagram que tá aí na tela, ia ser bem mais legal ainda Enfim, hoje temos bastante coisa aqui, hein, ó Páscoa, LGJ, assinado A Bom, o Apu deixou um presente aqui, então vamos ver o que que é E careta de nederito Presente bom, presente bom, presente bom Mano, olha o que eu tenho que guardar os itens do presente dele pra você ter noção A falta de espaço que tá tendo aqui, mano Tendo em conta essa falta de espaço que eu tenho aqui Hoje nós vamos fazer uma sala de baús Bom, eu sei que eu ainda não fiz a minha base gigante Porque, por exemplo, o Delete tem a cadeia O Apu tem o castelo que tá lá E só que eu não fiz a minha base ainda Então, calma, eu preciso fazer a minha base Porém, eu preciso ter itens pra isso Então vamos organizar nossos itens, fazer uma sala de baú Guardar tudo, e depois a gente pode avançar pro projeto A parte boa é que o bloco principal que é areia a gente já tem Bom, e no último vídeo, pra quem não sabe A gente fez uma farm de madeira Eu trouxe a mozão no vídeo aí, tá aí no card pra quem quiser ver É uma farm bem boa A gente vai passar, pegar um pouco de osso Se é pra pegar mais madeira que vai precisar hoje E tem uma coisa que eu preciso fazer Bom, mudando de assunto Eu tava conversando com o Delete, né Porque muitos de vocês sabem que eu converso bastante com o Delete E ele falou que era pra eu ir até a minha casa Dar uma olhada nos meus cavalos O Delete nunca falou dos meus animais Eu tô um pouco preocupado Pelo menos o meu carro que voa tá bem, né Já é um começo, né Oi, Malu A Malu tá bem O Balu tá aqui Cadê a Lu? Cadê o Luma? 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 Será que tá aqui em cima? Luma? Aqui em cima Cadê o Luma? Hum, também não tá aqui Tá, não sei Deixa eu olhar se ele não escapou aqui Calma Não, gente, olha pela vila toda se for preciso Calma Vamos ver na loja nova do Delete Cadê? Uma loja de ferramenta aqui, né Caixa Luma? Não tem nenhuma pista? Será que o Delete escondeu ele? Ué, ué? Não Realmente, não tem nada aqui Onde será que tá? Deixa eu olhar pra lá Tá, pra lá também não tem nada Ó, começou até a chover Bom, já que foi o Delete que avisou Vamos dar uma olhada na casa dele, né Oi, Jeremias Aqui não tem nada Olha, eu como um pedaço do bolo, pelo menos Por enquanto, nada Aqui? Não E a Luma, Gai? E aí, minha Luma? Ah, verdade, verdade, verdade O Delete falou Pra eu olhar atrás da casa dele Coisa assim também O que será que pode ser? Ah, deve ser isso aqui Aqui jaz o melhor cavalo Não, não Não Sério? Não 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 Não, 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 não Essa é a do Luma O Luma morreu Meu Deus O Luma morreu Tá renomado isso aqui? Não O Luma morreu Meu Deus Meu Deus Ó, esse que ele acertou na Malu Sai da Malu, filho Não quero perder mais um cavalinho Não Vem, Malu Vamos Pronto, amiga Pode ficar aqui hoje Nossa, vai ser até estranho dormir agora Tá bom Vamos Vamos no vídeo do Delete Ver como isso aconteceu Mas uma coisa eu sei O Delete não fez por mal Eu tenho certeza disso Então Não vou ficar triste com o Delete Ele é meu amigo Eu sei que ele não faria isso por mal nunca Gente, ó Tô aqui no vídeo do Delete E ele falou Alguma coisa sobre invasão Tipo, ele falou assim, ó É... Vai dar uma olhada nos seus cavalos Atrás da minha casa E foi numa invasão Foi isso que ele me falou Então Vamos dar uma assistida aqui e descobrir Olha, como que se tira esse mau prexágio? Olha lá Tá carregando a invasão, velho Tá, rolou uma invasão na vila Até normal Ah não, velho Quer saber? Vocês querem invadir? Vou invadir tudo então aqui Eu tô de P4 Eu tô de P4 aqui, ó Ó, porque ele ficou desse jeito aí Não vou ter tempo de mostrar, não Bora partir pra batalha aqui, então Vem Vem, povinho Olha lá, ó Tá, ele começou a batalhar Por quê? Ó, por enquanto ele tá definindo uma invasão da vila Tem uns pilares e tudo mais Nada muito grave Ah, por enquanto não tem nada demais Ele realmente só tava defendendo a vila Eu não entendo como o Luma pode ter morrido Ok, ok Será que foi algum pilares que matou ele? Ó, que esmeada a gente usa ainda Se eu não me engano agora é a última onda da invasão Nossa Nossa, nasceu tudo em cima da minha lojinha de encantamento Ah, será? Não É assim que ele vai morrer? Acertou o Luma Ah Foi assim Mano, cachorro do Alixê, velho Cachorro O rival do Alixê morreu, velho Bala perdida Ah, mano Não acredito nisso, velho Foi assim? Nossa, que dó Foi um herói de guerra, o Luma São os malditos Ah, mano, eu matei o cavalo do Alixê sem querer, gente E dá pra ver que o Delete tava preocupado Ele ficou chateado Nossa, é isso que dá, velho Bom, galera, tô bem triste Eu acabei matando o cavalo do Alixê E isso não vai ficar assim Eu vou fazer uma homenagem aqui pro cavalo do Alixê Eu preciso Eu preciso enterrar o cavalo do Alixê E fazer uma homenagem Porque ele não morreu em vão Um lugar bom Pra gente fazer uma homenagem pro cavalo Beleza, galera Nessa raid Eu consegui aqui, ó Três totem da imortalidade Um eu vou dar pro Alixê O outro eu vou dar pro Apu E o meu Em homenagem aí Porque foi Ah, que legal da parte dele Mas infelizmente o cavalo morreu por Por meio de bala perdida Que legal Me responsabilizo totalmente pelo ocorrido Olha o enterro do Luma como que foi, gente Olha Ah, não Caraca, então Foi assim que o Luma morreu, então É bem chato falar isso Mas eu não sei Eu nunca achei que isso ia acontecer de verdade Mas isso não é coisa pro vídeo Eu quero chorar de verdade Se mais alguém tiver chateado Eu comentei pra eu saber no vídeo E se todo mundo puder No vídeo do Delete E comentar um coração, mano Ia ser bem legal Porque eu sei que ele não fez por mal E ele fez um enterro muito digno Pro nosso amigo Luma Valeu, Delete É nóis Luma Descanse em paz, amigo Bom Mas a gente não pode deixar isso abalar, gente Temos que gravar um vídeo muito top Pra todo mundo ficar feliz aqui na quarentena O Luma foi um herói E a gente vai fazer alguma coisa muito legal pra ele ainda E, bom Continuando nosso projeto Hoje precisamos fazer uma salita Para fazer os nossos itens E quem sabe começar a proteger nossos animais melhor, né Ó Num episódio passado Eu mostrei que aqui era o meu cofre E abriu uma live pra todo mundo do canal E nessa live Eu cavei esse espaço aqui todo, olha É um espaço bom e grande Eu acho que eu posso fazer a minha sala de baú aqui Eu acho que vai ser uma ideia bem boa O problema é que pra fazer uma sala de baús Eu preciso de muita Mas muita Mas muita madeira E, infelizmente Não é só a madeira que a gente tem farm Porém A madeira que a gente tem farm Vai ser útil pra caramba Porque uma sala de baú precisa de baú E é independente do tipo de madeira Então, ó Já vamos logo de cara aqui Pegar toda a madeira que a gente farmou no último episódio E fazer vários baús Não é não, maluco? Ó, tem bastante madeira aqui Vamos fazer tudo de baú, vai Quanto será que vai dar? Deu quase um pack de baú Tá, eu acho que deu baú demais Dei demais mesmo O próximo passo É a gente pegar nosso machadinho Um pack de osso E agora a gente tem que ir até algum bioma Que tenha árvore de pinheiro Porque sala de baú fica muito bonito com árvore de pinheiro Deixa eu ver se tem alguma sapling aqui Daí seria mais fácil É, eu não tenho Ó, perguntei pro Delete Por acaso, você tem sapling de pinheiro? Ele acabou de entrar no servidor Que skin que é essa? Tô matando a cabeça Tenho Ele falou Tenho Pai de me dar aí Vou fazer uma sala de baús Ó, ele tá aqui atrás Caraca, porque como eu já tenho no inventário dele? Ele já dropou direto Eu perguntei Você tá com isso no inventário o tempo todo? Ele falou Uma inventária é uma narquia Sabe, isso aqui eu não quero Deixa eu ver a skin dele Eu pedi pra ver a skin dele Vamos ver, vai Vamos ver o look dele Ah, é o Delete Chaves Meu Deus, meu Deus O Delete é muito chaves Tá, deu uma conversadinha com o Delete aqui E eu queria fazer um teste Eu não sei se funciona mais Será que essa farm pega a árvore de pinheiro? Eu acho que não Mas vamos testar Bom, ó Vamos testar aqui então Se a muda de pinheiro funciona na nossa farm Bom, deixa eu ligar ela, né? Botar uma mudita aqui Não, aqui E clima direto aqui Será que vai? Eu não tenho certeza se vai Será que vai? Foi É, não é aquela eficiência do universo Mas funciona com essa madeira também Mas, por enquanto Eu preciso fazer uma inchada Pra dropar um pouco de sapling Porque essa farm aqui Não é auto-reutilizável E eu vi que um pessoal aí no vídeo comentou Que dava pra fazer uma farm um pouco melhor Que quebrasse as saplings e tudo mais Porém, tem dois problemas Um, eu não tenho muito slime E também eu não tenho muito recurso ainda Que esse mapa tá bem no início Mas, pra quem tá achando que eu não Que eu não sei fazer a farm Blá, 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 blá Que vem o pessoal comentando Ah, você não sabe fazer farm melhor? Calma Olha aqui, ó que rapidinho, ó 16 de outubro de 2019 Eu já tinha uma farm Que dava pra quebrar tudo E tinha beacon nela Tinha, ó Tinha um beacon com velocidade 2 Ela era uma farm Que crescia a árvore E quebrava automaticamente, ó Ele cresce a árvore Tinha sistema completo De coleta de tudo Dava pra quebrar com a mão Pra dropar assim Ou com machado Pra dropar as madeiras Então, tipo É a farm de madeira Dropava Dava pra pegar 5 mil por hora E ela fazia tudo automaticamente Ó, ó Tem uma sisteminha completa aqui, olha O baú pra jogar bone meal O baú pra cair sapling Ó, a arinha pra eu ficar segura Aqui com porta Pra não vir zumbi Ó, tinha como pegar com a mão Com o machado Então, era a melhor farm de madeira Que eu conheço Pelo menos que existe no Minecraft Sem TNT E eu já fiz ela Só não quis fazer de novo Porque eu não tenho tanto ferro Assim pra lá Olha quantos funisus Eu não tenho tanto ferro assim E também ainda não tenho Muito slime block Então, não ia dar pra fazer ela Mas, eu já fiz ela Tipo, em outubro do ano passado Então, tipo Eu vou fazer ela Só que não por agora Enfim, continuando aqui Deixa eu ver Ah, pode ser de ferro Pegar a enxadinha aqui bonita E vamos quebrar o motor de folha Pra dropar 7 A parte boa É que sempre antes de construir É mais do que óbvio E como eu não sou muito bom Na construção Tipo, eu não sei se vocês são Mas eu sinceramente Não me acho bom nas construções Então, sempre que dá um tempinho Eu vou lá e dou uma testadinha Na construção, sabe? Sem gravar, etc E essa construção Eu não vou precisar De madeira assim, ó Bruta Eu vou precisar só de descascada Então, tá bem de boa Até pra eu fazer ela O que eu vou fazer agora, então É só formar um pouco Pronto Conseguimos 39 madeiras Eu acredito que seja suficiente Mas só por precaução Vou plantar uma última aqui Vai, até que a babone meu É, não foi Então não vai ter última não Bom, o próximo passo Que eu preciso agora Pra fazer nossa sala de baús É itens A parte boa É que já tem a sala cavada lá embaixo Não tem que me preocupar com isso Bom, a maioria dos itens Que eu vou usar É coisa tipo de decoração Então não vai dar muito trabalho Tá, ó Coisa que a gente vai precisar Lampião Que é bem de boa Ele conseguir Pedra seria uma boa Cortador de pedra Pra cortar pedra Pra ficar bonitinha Crafting table sempre precisa Que mais, que mais Uma fogueirinha Porque fica legal Fornalha sempre é bom Vamos pegar todas Pegar esse minério aqui de diamante E quebrar E torcer pra dropar Pelo menos dois Né, dropão Que azar Meu estoque de diamante Tá acabando, sério Eu tenho que ir atrás de diamante Urgente Não, vamos pegar um diamante Aqui no nosso baú Boa, aqui tem Porque eu preciso comprar um pouco De lã, Kudelet A lã que eu preciso É a lã cinza E a cinza clara Será que ele vende? Senor de let Eu tenho que fazer Na encomenda com o senhor O que você tá aí Desde quando, Lázaro Neto? Um segundo atrás Eu queria ver se você tem Lã cinza e cinza clara Nossa, que susto Eu tava falando Do senhor no vídeo aqui, ô Lázaro Neto Tava falando bem, né? Tava falando bem, né? Tava, claro que tava Claro que tava nada Tava xingando com você Vai E aí, você tem lã cinza e cinza clara Ou pode colocar pra fazer, por favor? Cara, então Tem uma barraquinha de lã branca aqui, ó Que você consegue fazer Todas as cores É porque eu preciso ainda Grafitar, né? Ah, que eu não tenho corante, né? Ó, então o que tal assim? Quanto custa essa aqui? Ah, um diamante? É, um diamante e um pack, né? Ó, comprei aqui então Não sei Mas eu acho que eu vou precisar Mas eu não sei como que faz a cinza clara Você sabe? Cinza clara, ó Você vai pegar o Bonnie Mill Você vai transformar em branco Aí você pega o coisa da Lula Aquela moça ele tenta lá que faz o preto? É, eu já vou pegar aqui pra você aqui, ó Ó, eu tenho um pouco Mas eu não sei se vai dar pra fazer Aí você faz o preto E você mistura com o corante branco Aí vira cinza Ah, mas eu vou usar pra carpete Eu tenho que misturar depois Que tiver pronto só? É, não, cadê? Deixa eu dar o... Eu tenho aqui, peraí Ó, vou fazer aqui, ó Corante cinza pra você Você precisa do quê? Cinza claro? Ah... Eu sei que eu preciso de cinza claro E cinza escuro ou preto? Não, é cinza escuro e cinza claro Como que faz cinza escuro? Ó, fiz aqui, ó Já, ó Cinza escuro e cinza claro E como que fez? Ó, aí você transforma o preto com o branco Aí você pega o cinza Do cinza normal E transforma com o branco de novo Aí ele fica mais claro, entendeu? Saquei, saquei, saquei Saquei, saquei Tô com cara de máquina de tinta Faz nem sentido, né? Eu tava falando pro pessoal ali Sobre a loja de ferramentas Eu queria saber sua opinião O que você acha Sobre ter uma lojinha de ferramentas Aqui no server? Que a gente não vai precisar mais minerar É só ir lá e comprar com um diamante Você já pensou? Um diamante Você vai comprar uma ferramenta Uma picareta Que você usa três diamantes pra fazer, velho? Ó, sinceramente Eu acho que ia ser uma boa Porque assim É, meus itens tá tudo pra que Meu Deus, meu capacete vai quebrar Meus itens tá Não, não, não Falta trinta Não bate não Falta trinta hit pra quebrar minhas coisas Tá tudo cagado Então eu não tenho nem XP pra reparar Então eu vou ter que usar os livros Que você me deu de remendo Pra melhorar minhas armaduras E arrumar elas Porém É, minha linda esbel Tinha namorada que me ajuda Morreu na lava E perdeu tudo, né? Então eu tô atrás Você tava, você viu? Lembra? Ah, foi aqui É, foi Perdeu a picareta dela, cara Daí eu vou ter que ir atrás De uma picareta pra ela Daí, pelo jeito A picareta de inaderito Tá liberada Então eu vou fazer uma inaderito Pra ela Daí eu já tenho a minha Que ó, pro melhor de presente Vou encantar tudo Vou refazer a armadura pra ela E a pequena dela Tem que ser de toque suave Que é minha de fortuna, sabe? Aham Daí já vai ajudar um pouco Só que vai ser morte a banheira Então tipo Se sua loja estiver funcionando Vai ajudar um pouquinho Na mineração, sabe? Pior que vai mesmo, véi Pior que vai mesmo Eu vou vender Armadura também Em breve Só preciso passar um cantinho Das armadura Armadura é bom Por enquanto a gente tá precisando Mas tipo Eu sei que no futuro Vai precisar Vai ser bom É, quando a gente for trazer Outros participantes Que no servidor, né? O moleque não fica pelado aí O participante fica com armadura daí Tadinho de ficar pelado Imagina Cadê? Aqui ó, Dut Peguei o corante Eu fiz Fiz 15 lãs cinza, cara Mas você acha que carpete? Você quer fazer carpete? Consegui fazer ó 21 carpete cinza E vou fazer 11, dá quanto? E fiz 15 carpete cinza, claro Eu acho que vai dar Porque eu preciso, mano Olha aqui ó Os negócios que eu te dei aqui ó Você nem viu ainda, né? Esse negócio é seu, ó Calma, meu inventário tá muito cheio Por que eu ganhei vara de blaze? Porque eu fui pro Nether lá Eu catei naquela exploração nossa lá, sabe? Eu dei pra dividir Dei pra todo mundo igual Até bom Porque eu vou te falar, cara Eu ia fazer dois bagulhos de poção hoje Aí ó, viu? Ah, tinha dois Já gilizou minha vida, hein, Delete Já tá ajudando, hein? Viu? Por acaso você tem bastante Como que fala? Ah, armadura do Luma Legal Você tem bastante estante ou coro? Caramba, eu acho que não Mas o Apu deve ter, velho Então Nossa, o que que é isso aqui? Ele tá sumido, né? O quê? Onde? Feliz Páscoa O Deletinho Uh, ganhei um presente aqui, hein, Che Ah, ah, você não sabia ainda? Não Não, deixa eu dar um chega aí Pra você ver, então Vem cá É o que é isso aqui? Mentira É, da hora, né? Mentira, ué Aham Caraca, o que que fez? Pula, pula? Ah, por isso que eu falei Que eu tinha uma de nederito Você não tinha entendido ainda? Não, eu tava despercebido aqui, velho Ah, então A gente tem coisa de nederito agora Bom, né? Nossa, mas eu nunca tinha Uma pegada dessa aqui Sério? É legal Ela é 10% mais rápida De diamante, cara Ajuda bastante Sério? Nossa, então Eu vou colocar os encantamentos nela aqui, então Sim Colocar remendo já E dá pra encantar ela normal, não? Então, o rolê certo É você pegar a tua pegada de diamante Encantada E botar a barra de nederito Aí já passa os encantamentos Só que acho que o Apu não sabia E só fez a pegada normal, né? Ah, nossa, né, velho Ah, mas dá nada não Pelo menos a gente não perde Essa aqui de diamante Com bastante encantamento É, beleza Já ajuda, né? Talvez dê pra usar na bigorna Mas, até onde eu sei, não dá Verdade, deixa eu ver aqui Vamos ver Não, não dá, ó Não dá, não Não imaginei Caramba, mas, peraí Deve ser mó trampo, né? Fazer uma pequenininha dessa aqui, né? É um pouco chato Precisa de quatro minérios de nederito E quatro barras de ouro Eu, Dalete Me empresta o seu cavalo Pra fazer uma missão? O meu tá de luto A Malu não quer sair Ela tá de luto Pode pegar lá Pode pegar lá o... Como que é o nome? A Renatinha? Renatinha e o... Até eu sei o nome do seu cavalo E você não sabe, né? Não, é que passou um branco Na minha cabeça, velho Alzheimer, mano É Renatinha e Juninho Você quer cavar com qual? Acho melhor que o de armadura, né? Mais seguro A Renatinha tá com a cela Pega a cela aí, é Nossa, mas tá escasso, hein? Não fica com a cela Tu fica com a armadura Que isso? Sumiu a armadura dele? Ué? Como se... Tá com a armadura pra mim Pra mim tá sem armadura Só tá com a cela Agora ficou Ih, eu acho que eu descobri um bug O quê? Ó, toma Clica com o direito no cavalo Pra você tá sem armadura agora, não tá? Não Não? Ah, foi só pra mim, então Eu tô vindo aqui Fazer uma reprocriação de vacas Pra conseguir couro Tô escasso Achei, achei, achei Aqui, ó A parte boa Que ele deixou um montão de trigo plantado E achei que tá tudo crescido Já, é só fazer os bagulho Já eu aqui, amigo Eu vou te falar Tô aqui fazendo madeira refinada Fazendo uma caminha E sabe o que eu vou ter que fazer agora, Delete? O quê? Vou ter que fazer Uma, duas, três Vou ter que fazer quatro vacas Virar umas oitenta Tamo com a cama aqui Começando pra criar as vacas Só que vai demorar um pouco agora Então Vamos ter que fazer o famoso Bum, bum Timelapse Nas grandes Pronto Finalmente Demorou e muito Espero que dê a quantidade de couro suficiente Vamos começar a matança agora Pronto Não vou matar tudo Já temos um pack 33 de couro E dois packs de carne De momento É mais do que o suficiente Então vamos pra casa E lá a gente pode começar A finalmente fazer a nossa sala de baús Pronto Estamos em casa Oi, Luma Gaio Oi, minha Luma Tudo bom? Ué Oi, Malu Pô, faltando cofre Esse é um tesouro mesmo Tá Vamos pegar um montão de papel Que a gente tem aqui Que não é pouco Fazer livros E fazer estante Cadê meus livros? Acabou? Vou pegar um pouquinho de cana Se eu não me engano O Delete falou que eu podia pegar Se faltasse Então Vamos pegar, né? Tá bom Pega essa cana de açúcar Faz papéis Cadê os livros? Aqui Mais livros E mais estante Faltou madeira agora Oito tear tá bom E agora Por último Porém não é o menos importante Vamos precisar De ferro Vai ser a primeira vez Que eu vou pegar ferro Aqui nessa farm pública do Delete Aliás Quem tá vendo o vídeo até aqui É porque tá gostando muito Então se puder deixar o like Ajuda muito Ó O Delete falou que eu podia pegar Quanto quisesse Eu vou pegar Um pack só Pra mim tá mais do que ótimo Não tem porque eu pegar muito Noção que eu não vou usar não Ainda mais que é uma farm pública Vai que alguém vai precisar Tem pra todo mundo, né? Bom E agora E agora o que me resta fazer É literalmente fazer Sala de baús Então eu vou entrar no meu mundo Cópia que eu tenho Tipo mais ou menos Marcaria como eu quero fazer Vou dar uma olhada E vamos começar a construir Que é o mais importante De tudo aqui, né? É, vai dar Então por último Mas não menos importante Bum, bum Timelapse É, vai dar Vem, bum Tchau Vem They're Vem Iñato Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto